Bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo. Aquela que não é minha, também não é minha, é a nossa manhã. E sabes que dia é hoje, Vitor? Que dia é hoje, Joana? Hoje é o Dia Mundial do Animal e vamos ter todo um episódio, também eu, dedicado aos nossos mais fios amigos. Aliás, Joana, até como costumam dizer, o animal é o melhor amigo do homem. Cão? Vamos ter todo um episódio dedicado aos animais, vamos falar também com a Matilde, que é a nossa psicóloga animal. E hoje, na Crónica Criminal, um exclusivo à nossa manhã, ok? Vamos conhecer o polémico caso em Avinhos, onde há já duas semanas que têm aparecido animais mortos pela vila, isto de facto. Em pleno século XXI. Eu não percebo, mas mais importante do que isso, Joana, sabes o que é que vai acontecer? Neste Dia do Animal, vamos ter o nosso chefe Ricardo Leite a ensinar, a cozinhar, uma cabeça de leitão. Ai, isso não guia, Vitor. De facto, estão reunidas todas as condições para um programa que as pessoas não podem perder. O programa das manhãs que leva como missão a verdade e a transparência. Há muito necessárias neste país. E vocês já sabem que podem. E devem. Comentar nas nossas redes sociais todas as dúvidas que possam ter. E, Joana, diz às pessoas onde aquelas podem fazer isso. Vai aparecer aqui embaixo no vosso ecrã, Manhã Nossa no Insta e Nossa Manhã no Twitter e TikTok. E, exatamente, e muito importante, não se esqueçam de ligar 210-109-109 para se habilitar a ganhar um BM azul. É sem dúvida uma oportunidade a não perder. De facto, isto é mesmo impressionante. O que é que foi, Joana? Vitor. O que é que se está a passar? Está a se meter este cheiro. Estou a sentir sim, senhora, e parece que veio ali do outro lado. É melhor irmos ter com o nosso chefe Ricardo. Vamos ter com o chefe Ricardo a ver o que é que ele está a fazer. Vamos ir, senhora, a ver o que é que se está aqui a passar. Ora, muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo, o cozinheiro da nossa manhã. Como está? Bom dia. Bom dia. E quem é esta fofura? Este aqui é o Jimmy. Opa, olha ele a dizer o nome que lhe... O que é que vai ser o nosso almoçinho hoje? Só falta falar. Olha, como é que vai ser o nosso almoçinho hoje? Oh, Ricardo, diz-me aqui uma coisa, e para os ouvintes da nossa manhã, tu já tens uma vasta experiência lidar com este tipo de animais, está certo? Já, 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 eu já aqui, não é para cima de 500. 500? É muito fácil porque, na verdade, olha, é um animalzinho muito meigo. Ok, é muito meigo. E ele, de facto, nos seus braços parece estar... Está, está a curtir. Parece o filho. E para quem estiver lá em casa e também quiser cozinhar um leitão, pode-nos explicar quais são os espaços? É sim, a parte mais difícil, Joana, é mesmo a primeira parte, depois disso é pinos. Qual é essa parte? É a dela, claro, aqui, puma uma queijoada no pescoço. No pescoço, logo? É patá! Ou não? É. Mas mesmo debaixo, para nós percebermos mesmo... Patá! Não, 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 e assim também que me assusta. É patá! É patá! 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 Se calhar pôs-o no chão e isso amplifica um bocadinho melhor, olha, até ele quer ir. Eu acho a possível, e ele fica calminho? Não sei, a partida... Não é capaz de ficar, não é? Nós confiamos no Ricardo, não é? Está aqui calminho, está ótimo? Joana, só para perceber, não é? Como é que é? É fazer assim, ó... Patá! Hã? Patá! Oh, pá, que bonito! É assim, patá! Patá! Não, eu... Patá! Chefe, veja se eu estou a fazer bem, veja se eu faço... E eu acho que é... Patá! Deixa-me só tentar, ó... Chefe! Patá! Está bem, Víctor, se calhar vamos então seguir aí em frente. Ui, onde é que está? Onde é que está o... Pois, pois é, cá estamos. Oh, Joana, eu não sei se tu reparaste que eu estou super fluido com estes movimentos. O que é que tu aches? Olha, patá! Já reparei já, já reparei já. Oh, pomba! Já reparámos todos, mas parece-me que andas a tomar o produto de que vamos falar a seguir. Muito obrigado por teres reparado, Joana, muito obrigado. E vamos agora falar com o Rui Iggy, fundador e CEO da Babiggy, que segundo ele tem um produto revolucionário. Queres ir falar com ele, Joana? Ora, muito bom dia, Iggy. Bom dia, Joana, tudo bem? Então explique-nos lá para casa o que é que nos trouxe hoje. Joana, mais um produto de Babiggy. Já sabe, somos especialistas na extração disto da saliva ou, como a plebe diz, baba. E qual é a baba de hoje, então? Joana, hoje trago-lhe um produto especial. A nossa manhã, como é óbvio, salivai aracnia. Baba de aranha? Claro. Mas as aranhas têm baba? Joana, o que as aranhas mais têm é baba. Andam por aí, pela rua a babar, se ninguém aproveita. E nós na Babiggy estamos aqui para isso. Estamos aqui para tirar a baba das aranhas. Fomos a primeira empresa a conseguir fazer isto. Babiggy, já sabem. Olha, vou lhe dizer, é um produto usado há milénios pelos maias. Fascinante, Babiggy. Mas se é a primeira empresa a extrair o produto, como é que os maias o fazem há milénios? Dor de joelho. Cura. Dor de costas. Dona Carla, tem problemas de calvície com o seu marido? Salivai aracnia. Nós estamos aqui para si. E digo-lhe, como estamos na nossa manhã, um e leva sete. Nós estamos assim na Babiggy e a Joana já nos conhece. Os ouvintes da nossa manhã já nos conhecem. E para poderem babar-se para cima deste produto, é só ligar em 220802-200. Joana, espero que eu tenha. Recebi uma oferta. Recebi uma notícia de última hora. Temos uma oferta para vocês. Um livro, Joana. Que melhor para complementar com uma baba do que um livro. Uma aventura em Avromonte, Joana. Nós na Babiggy somos assim especiais. E, aparentemente, se ligarem, além deste fantástico produto, oferecemos um livro também. Claro. Nós somos assim. E vou lhe dizer uma coisa. Hoje trago algo. Hoje trago outra coisa diferente também. Babas, livros e uma bicicleta estática novinha em folha para os nossos ouvintes. Já sabe como é que é, Dona Carla. Você está à minha espera, não é? Olha, está aqui ela. E eu vou ficar aqui. Você continua com isso. Eu vou começar. E toda a gente sabe a importância do exercício. Complementar com o exercício, Joana. Já sabe. Iggy, muito obrigada por ter estado connosco hoje. Joana, vá, vá que eu vou continuar aqui. Fui. E até à próxima manhã. E enquanto esperamos pelas chamadas, vamos agora falar com uma profissional na área da psicologia, mas com um pequeno detalhe. E esse detalhe é que a Matilde é psicóloga animal, não é verdade? Sim, exatamente. Uf, uf. Miau. E para quem não está contextualizado, o que é que faz uma psicóloga animal? Eu sei que não é algo muito comum, mas hoje em dia, num mundo em que se fala muito de saúde mental, de depressão, de ansiedade, tenta-se negligenciar aquilo que é mais importante. A saúde mental dos nossos bichinhos. Então nós, se calhar, devíamos começar pelo básico, começar pelo início. Temos que começar primeiro por quebrar algumas crenças erradas que as pessoas têm sobre a psicologia animal. E quais são essas crenças? Olha, uma que me chateia profundamente é a de que os gatos são mais espertos que os cães. Isso. Isso é uma das maiores mentiras que existe. Os gatos não são mais espertos que os cães, de forma alguma. Os gatos são mais interseiros e mesmo assim nem sempre, atenção, depende da condição social do próprio dono. Um gato consegue sentir a condição social do próprio dono? Sim, exatamente. Por isso é que os gatos são muito mais espertos que os cães. Mas, então, o que sugere que façamos para quebrar essa situação? O que é que sugere que nós, enquanto donos, façamos para fazer a diferença? Isso, o que fez a um problema, por exemplo. Pedir ajuda? Donos. A palavra de donos, por si só, tem uma conotação negativa. Já para não falar que és drúxula. Mas nós não somos donos? Eles devem ser tratados como membros da família. Como filhos, como pais. Oh, Joana, você é dona do seu filho. Eu não tenho filhos, mas não sei. Se nós não somos donos de ninguém, porquê que os nossos animais deveriam ser também? Acabou de dizer nossos. Isso também não é um sinal de possessão? Ai. Possessão? Mas, Matilde, diga-me, como é que o seu trabalho consegue impactar... Isto não é um trabalho. Isto é mais. É uma vocação. E eu não percebo como é que, em pleno século XXI, a psicologia animal é tão desvalorizada. Quando nós próprios, seres humanos, sofremos na nossa pele, percebem? As consequências... Mas nós estamos só a tentar ajudar. Por acaso, não se lembram do sabor do leite, em 2001? De estar um bocadinho amargo. Houve imensas gendas de até de leite fora, porque estava intragável. Sabem o que foi? Sabem o porquê? Foi a época das vacas quê? Das vacas gordas. Estão a ver o problema? É que se nós custa ouvir esse tipo de comentários, acham que as vacas também não custa? As palavras são violência. Mas, então, o que é que está a sugerir? Que, digamos, vacas plus size? Vacas anafadinhas? Não, Joana. São só vacas. Mas estão a dizer que temos tempo para mais uma pergunta. Há alguma informação útil que tenha a acrescentar a esta conversa? Há imensas, sei lá. Ainda se acham que os gatos pretos dão azar. Não são os gatos pretos que dão azar. São as pessoas pretas. Aliás, até por falar nisso, até devíamos ir ver se o leitão não está queimado. Não é verdade? Vamos lá. Joana, vamos ver. Até já, Matilda. Obrigado. Obrigada eu. E cá estamos de volta à nossa cozinha e, aparentemente, sem cozinheiro, não é verdade? Está uma mulher sozinha na cozinha. Parece que voltamos aos anos 70. É que já cheira a porco. Ricardo, como é que está o nosso leitão? Está a correr. Está a correr. Está a andar. É que eu e o Vítor estamos fomeados. Estamos, sim, senhora. Eu sei. Mas o que é que está a passar? Mais importante que o prato principal é o acompanhamento. O acompanhamento. Então, assim, vamos aqui descascar umas batidinhas. Vou dar aqui à nossa apresentadora. Oh, chefe, eu posso fazer isso? Não. Deixa estar. Deixa estar. Deixa estar. Deixa estar. Joana. Eu descasgo aqui e está feito. E enquanto o Vítor está a descascar as batatas, o que é que vamos fazer? Para o espectador, podemos começar a temperar o leitão, se calhar? Tanta pressa. Tanto leitão na cabeça. Tanta pressa. Não é preciso tanta pressa. Não é preciso mesmo. O leitão há de vir. Olha, tu, oh, Vítor. Se calhar, vou temperar mais aqui. Ah, ok. Lões. E eu, se calhar, vou abrir aqui. É o espumante. Mas, Ricardo, o espumante não era durante, sei lá, a refeição? Não, isto o espumante, quanto mais cedo, melhor. É assim, eu, de facto, aceito um copo. Não vou mentir. Cala-te ao mongo e corta umas as batatas, faz favor. Eu vou pedir aqui à nossa apresentadora, que tem umas mãos tão suaves, tão bonitas, para abrir o espumante. Está bem que eu... Este nosso Ricardo está cheio de energia. É como costumam dizer, cozinheiro feliz, barriga feliz, não é verdade? Eu não estou a... Não estás a conseguir isso? Não, espera aí. Eu dou-te aqui o jeitinho, espera aí. Eu, para você ser sincera, não estou a perceber este momento. O Vítor está aqui a abrir um espumante e cozinheiro, nem de ver-se. Mas, sabem, é o problema dos direitos, não é verdade? Mas, oh, Joana, também não está na altura de nada. Muito bem apanhado, Vítor. Sou lixado. Vou só limpar as mãos porque sabem que mãos limpas, alma limpa. E quem melhor para nos falar sobre a nossa alma e sobre a importância de termos espiritualidade do que a nossa próxima convidada, que é a Ruth Nata do Céu. A Ruth é cartumante e vai ter connosco, no momento, todo ele dedicado ao espectador. Isto dos direitos não há como controlar, pessoal. Até já. Até já. Neste momento, temos já várias chamadas em linha com questões para a nossa convidada. Muito bom dia, Ruth. Bom dia, Joana. Pelo que sei, apesar de estar nesta área há relativamente pouco tempo, o sucesso já é visível, não é verdade? Olha, eu, por acaso, não gosto muito de gabar, mas sim, os números falam por si. E apesar de eu só estar neste meio mais ou menos há mês e meio, já conto com mais de 47.412 seguidores. Podem ver, agora no vosso Ecam vai estar a passar o perfil da nossa Ruth, que vocês podem e devem seguir, não é verdade? Sim, claro, Joana. Repare, são as pessoas que acompanham o meu trabalho, que me fazem crescer. E é aí que elas podem conhecer não só a Ruth Cartumante, mas também a Ruth Pessoa. Vamos, então, para a nossa primeira chamada. Temos um ouvinte que nos fala de Santa Maria da Feira. Estou, Vitória. Consegue ouvir-nos? Estou. Estou, Vitória. Estou. Consegue? Não estou a ouvi-la daqui, Vitória. Estou. Estou. Quem fala? É, Joana. Está em direto na nossa manhã. E temos aqui a nossa Ruth, que, pelo que sei, tem uma questão para ela, certo? As nossas manhãs estão a gostar. Muitos parabéns a toda a equipa. Muito obrigada, Ruth. Mas vamos, então, seguir para a sua questão? Esta pergunta vai parecer um bocadinho, ó corde. Mas eu, depois do almoço, se for assim, um almoço mais pesadote, no fim, fico sempre assim. Sabe, não é afrontada. Tristita. O que é que eu posso fazer, doutora? Ajude-me. Estou? Estou, estou? Estou? Quero que eu desligue o meu televisor? Olha, a televisão foi a mais. Ruth, eu não queria estar a interromper, mas eu acho... Eu acho que a Vitória desligou a chamada. Pois, de facto, as pessoas hoje em dia não sabem esperar. Mas mesmo assim, mesmo antes até de ler as cartas, eu vou-lhe já dar uma solução. Coma mais devagar, Vitória. Olha, nem de propósito, Joana. É, por acaso, o tema do meu último livro intitulado. Coma mais devagar e alcança a Vitória. Mas então também tem um livro. Ah, sim, sim, sim. Eu lancei no ano passado, mais ou menos dois meses depois de lançar a minha marca de roupa vegan. Olha, que foi um sucesso, por acaso, nos Açores. Onde eu aproveitei também e lancei logo a minha própria marca de queijos. E também tem uma marca de queijos. O queijo da cabra, Ruth. Mas vamos então passar, se calhar é melhor passarmos para a nossa próxima chamada. Tenho alguém em linha neste momento? Estou sim. O meu nome é Célia. Tenho 82 anos, sou viúva e já tenho o televisor desligado. Olha, menina, fiquei viúva há cerca de duas semanas e confesso que tem sido complicado lidar. Tão complicado que mesmo eu sendo um bocadinho cética, gostava de tentar comunicar com o meu marido. E gostava de saber se há alguma forma. Olha, Célia, em primeiro lugar, eu lamento muito pelo sucedido. Muito obrigada. E atenção, eu sei que é extremamente difícil perder alguém com quem já tivemos tanto tempo, mas eu tenho muita pena, mas receio que vou ter que dizer que isto é algo demasiado pessoal para ser falado assim num programa em direto, com tanta exposição, compreende-se? Claro, eu percebo, mas eu precisava mesmo de ajuda. Olha, Célia, então eu acho que o que melhor tem a fazer, honestamente, é comprar o meu curso online. Eu gostava muito, mas desde que o meu velmiro morreu, que o dinheiro não tem sido fácil. Eu até ia ligar para ganhar o VM Azul e tentar vender no LX, mas lembrei-me que eu já nem conduzo. Olha, mas, ó Célia, não esteja preocupada com isso, que isso não é de todo um problema para nós neste momento, porque nós temos uma linha de crédito disponível onde você pode... Célia, peço imensa desculpa, eu não queria estar de todo a interromper. Célia, mantenha-se em linha, que vai falar agora com alguém que a vai tentar ajudar a sério. E, Ruth, eu queria mesmo dizer que isto foi um prazer, mas... Mas, ó pá, pessoal, eu não posso contactar com isto. Vamos, 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 a seguir em frente. Na crónica criminal de hoje, vamos conhecer um caso macabro que se passou em Avinces. Na passada terça-feira, foi encontrado o sétimo animal morto na freguesia da Avinces, Vila Nova de Gaia. Desta vez, encontrou-se uma capivara que tinha desaparecido há um mês no Jardim Zoológico de Santo Inácio. O bicho foi encontrado com o chapéu do famoso eslado de pingu na cabeça. Já foram encontrados seis animais de gado com chapéus de pingu em dias nublados. E para comentar este caso, temos aqui João Pedro Pereira, analista criminal. Muito bem-vindo, João. Como é? Tudo bem? Sei que não temos muitos detalhes, mas o que é que podemos adiantar acerca deste caso? Vítor, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Claro. Nada. Estás-me a dizer que este é o bichinho? É, sim, senhora. Fogo, meu. Isto não se faz. Isto é de saletar o pano, não é? Ou a pano, se ele está direitinho para ir para um forno. Imagina, estás-me a dizer que apareceram mais seis animais mortos, assim, com pinguos na cabeça? Exatamente. Chapéus de pingu na cabeça? Exatamente. Eu começo a achar que isto é capaz de ser a mesma pessoa. Certo, mas as autoridades já suspeitavam disso, João. Está bem, Max. Estou aqui a pensar alto, deixa-me chegar a um raciocínio. É que isto choca-me, mas não me surpreende, Vítor. Mas como assim não me surpreende? Não é a primeira vez que eu vejo acontecer. Então, estamos a falar de um copycat? Não, Vítor. Estamos a falar do Caneca. Quem? O meu primo. O Caneca fazia umas cenas maradas aos animais, estás a perceber? Não tanto, ele fodeia as patas aos gatos, estás a ver? Mas por maldade? Não era bem por maldade, era mais por dinheiro, estás a perceber? É que, ó Vítor, matar para meter a comida na mesa, não me condena. Matar por matar, isso chateia-me, estás a perceber? É que o Caneca fazia as patas aos gatos. Pá, mas vendia para a bruxaria. Na altura fazia algum dinheiro. Hoje em dia já, por cima que os gatos se terem pretos, o pessoal atrofia-se. E em relação aos animais? Mais em relação ao assassino, que é assim, oito pingos, Vítor. Se a gente ainda não foi apanhada pelas autoridades, mais tarde ou mais cedo é apanhado pelos trigliceridos, que ele está um passe das diabetes, o badalho, que está, desculpem o termo. Não, mas é que não há mesmo outra coisa que se diga a quem faz uma cena destas, Vítor. João, eu percebo que seja revoltante, mas diz uma coisa para os ouvintes lá em casa e tudo. Qual é que achas que é o papel das autoridades neste caso? Ó Vítor, o pingou não é uma sobremesa que se vê muito atualmente, estás a perceber? É que se os animais não aparecessem mortos com churros na boca, eu sabia que o Olivier é o culpado. O Guilty? Percebes, tu estás a par. Agora, eu acho que o papel das autoridades é ir à procura dos restaurantes que ainda vendem os pingus, estás a perceber? E ficar lá à espera do assassino. Certo. À espera que saia um gajo com uma coleção de chapéus deste tamanho. Claro. É assim, bro, uma coleção de chapéus deste tamanho que tu não mais vão recém nascida à praia. De facto, parece-me uma ótima abordagem. É o nosso assassino, Vítor. É só o ter paciência. É que imagina, os erros eu já os cometi, agora estou a tentar evitá-los. Tens lumes? Desculpa, para fumar. Não, podes fumar aqui, João. Pronto, olha. Olha, obrigado, é um prazer. Mas ainda não acabou, espera só um bocadinho. Eu ainda tinha mais uma questão, que era percebermos se alguma coisa que a comunidade avintense possa fazer para ajudar. Sei lá, Vítor, aparecer nos jogos ao sábado. O clavinho está para subir, vai jogar Augusto este fim de semana. Ok. Pronto, João, muito obrigado. Vamos continuar a acompanhar o caso de perto, certo? Pronto, na televisão, se der depois do Gordo, um beijo. Sei como é que vocês gravam. Pronto. Não, obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado, eu, Fino. E foi então a nossa crónica criminal. Posso fumar aí? E já sabem, se gostam do Pingu, não se esqueçam de fazer um tweet com este é o nosso Pingu. E faz hoje uma semana desde que começou o BigTikToker. Começa agora a segunda edição do BigTikToker em 3, 2, 1. E isto pelos bichos tem muito que saber. É que eu não percebi nada. Oh, Vítor, isto é um real atichão dos concorrentes que estão em casa. Mas então é um virtual atichão, certo? Vítor, o BigTikToker é o que está a bater. O TikTok é a nova app. Então, mas isto é no TikTok? Era para ser no YouTube, mas acabou por ser no Instagram. E ainda só passou uma semana e já temos pano para mangas. Vamos passar então para um dos momentos mais tensos da nossa casa. Depois, a Catarina se defendesse, se nós quiséssemos dar a nossa opinião, tudo bem. Agora, no caso, não foi. Aliás, a Catarina quando falou foi para dizer que estava tudo bem, estava tudo soft. Não tinha problemas nenhums com ninguém. E chegou ao fim pelos vistos nos stories dela, afinal tinha problemas. Aí também ela não teve atitude nenhuma. Mas onde é que a Piqueta está? Ah, já agora. Ela não está no directo, porque ela não... Está limpo. Ainda por cima na semana em que a Pequena Panda não conseguiu comparecer. Espera aí, mas isto também tem galas? Vítor, isto vai ter ceras consequências na amizade entre o Ismael e a Pequena. Ok. E eles estão lá 24 sobre 7. Só sabe quem está lá. Espera aí, tu aqui conduz... E eles não estavam em casa? Vamos passar então para outro momento de tensão na nossa gala. Não tenho nada contra ele, atenção. Contra quem? Contra o Henrique, não tenho nada contra ele. Mas acho que o que ele está a fazer é gusar com a cara das pessoas. O que ele fez neste momento, por ter... Ah, tenho eles a gritar pelo Ismael e tenho isto e tenho aquilo. Desculpem, na minha opinião, ele está a gusar com a cara do rapaz. Na minha opinião. Eu achei isto polêmico. Eu não faço a mínima ideia do que é que está a acontecer. Oh, Vítor, ele está a maquilhar-se numa gala. Estás a brincar? Achas que isto é jogo ou é mesmo da personalidade dele? Então, mas se calhar o rapaz atrasou-se, não sei. Oh, Vítor, isto é uma jogada de poder. Abre os olhos. Espera aí, mas o rapaz não se pode maquilhar. Vítor, não é o maquilhar-se. É como tu te maquilhas. E tu não te maquilhas numa gala. Mas agora o problema é o pincel. Vítor, se não sabes, não falas, ok? E se vocês quiserem comentar esta situação que eu achei polêmica, não se esqueçam de usar Cardinal Nossa Manhã nas redes sociais. E nós voltamos para a semana com mais novidades e, pelos vistos, outro problema efêmero. E com este cheiro a competição, eu não consigo parar de pensar no cheiro que vem da nossa cozinha. É verdade, vamos ver como é que está o nosso leitão. Vamos lá? Bora. Então, Ricardo. Então, e o nosso leitão? Temos aqui um probleminha de produção, Vítor, então, que só vamos ter batatas. Ok. Mas eu vou ser muito franco contigo, Joana. Eu acho que ninguém, ninguém maquilha-se para a cama, percebes? São umas pequenas coisas. Mas tu o viste, os rei, entre o Ismael. Eu, tipo, era aquilo, eu achei aquilo completamente estampafúrio. E a pica também que apareceu à gala. Não faz sentido, não. E o leitão? É em pleno leitão. Ó, Vítor, tu tens de ter calma. Tu, às vezes, tens de perceber que na vida, menos é mais. Então, tu já tens espumantes, já tens batatas. Pá, iam-iam, pá. Ok. Caramba, pá. Até te vou pôr-nos aqui as batatas. Mas achas que vai ser ela ou a pequena panda? Vai ser eliminada? Certamente, sincero, eu acho que vai ser a pequena panda. Mas alterna, não pode ser, não faz sentido. Porque a questão é, eu vou só servir aqui o Vítor, que tens aqui, as batatinhas. Assim, tu queres molho? Se tiveres um molho, eu gosto de manter-se molho. A capacidade da vossa ajuda no final para correr atrás do bicho. Só estão duas assadas. Não, 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 mas fica bom com molho. Ok, ah, pensei que era o outro molho. Não, não, não. Está bom assim? Está, está. Estas são cruas. Não, não estão. Estão bem assadas. E é assim que a roda anda. Já sabem, liguem 210-109-109. E habilitam-se a ganhar um BM Azul. Vítor, anda-te despedir também, por favor. Desculpe, tens razão, Joana. Desculpem. É verdade, não se esqueçam de comentar nas nossas redes sociais. Todas as dúvidas que vocês possam ter, nós vamos responder no próximo programa. E podem fazer isso amanhã, nossa no Instagram. Nossa amanhã no TikTok. E no Twitter. Até à próxima, pessoal. Peace. Até à próxima, pessoal. Eu estou tranquilo com a desenhar a leitada. Mas isto é muito chato. Eu tenho que saber para a minha reparação. Não foram a secar ao fogo. Hum, sim. Obrigado.